Palavra de Poder com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezzi que não foi profanada, para para pensar, Betulá não é qualquer mulher, Betulá é a virgem delicada, donzela que não foi maculada e esta virgem é a representação querido, da igreja, não esta igreja, preste atenção, não esta igreja apenas, mas é a representação daquele que se tornou uma querrilá, sabe o que é essa palavra em hebraico? Querrilá, lugar de morada, então se você é um lugar de morada da Arua Hakodesh, se você é um lugar de morada e de manifestação de Yeshua, você é uma querrilá, você é a virgem, e esta virgem não é profanada, esta virgem não come qualquer coisa, esta virgem não senta na mesa com qualquer um, esta virgem não fala com qualquer um, esta virgem não assenta nos lugares onde existem comidas, estou falando de forma espiritual, comidas e entradas que vai profanar esta virgem, esta virgem não assiste qualquer coisa, esta virgem não fala qualquer coisa, esta virgem não toma posse de qualquer coisa, porque ela é uma donzela, ela está reservada para o noivo, apóstolo, o que tem a ver tudo isso com céu e terra? Esta virgem é a terra que foi lavrada, essa virgem é a terra que foi liberta, a virgem é a terra que foi preparada, foi adornada, que ficou anos e anos se preparando, para quê? Para governar a terra por destino que o céu tem para ela, isto é céu e terra, por isso o último mês do ano 5781, o último mês que você está vendo aqui na internet, o último mês dessa palavra criativa, céu e terra, o último mês dessa palavra que você veio aqui, céu e terra, é este mês que você se preparou, adornou, preparou e a virgem fala do quê da noiva? Pureza, preste atenção em uma coisa, pega essa palavra aqui, Deus não está nos lugares de muita gente, Deus está nos lugares de muitos santificados, Deus o eterno não está no lugar de onde tem bufunfa de dinheiro, dinheiro, o eterno está no lugar, pode até ter bufunfa de dinheiro, mas o eterno está no lugar onde tem dinheiro santificado, o eterno não está no lugar onde tem uma denominação grande, o eterno está no lugar onde tem uma denominação que se tornou uma virgem donzela adornada para ele habitar, o eterno não está, está entendendo o que eu estou falando gente? O eterno não está onde tem multidão de gente, muitas vezes é esse povo que impede a manifestação do próprio eterno, lembra das dez virgens? Só cinco estavam preparadas, só cinco tinha, aqui, essa vela esquenta, não vou pegar aqui não, esquenta o ferro, queimei a mão, está quente o negócio aqui, esquenta, essa vela esquentou aqui, a virgem tem que estar assim, todo o tempo preparada, porquê? Porque o eterno, o rei está onde? No campo, então o que é que eu tenho preparado para dar para ele? Está aqui, quais são os feixes que estão prontos para ele experimentar de mim? Está aqui pai, esta virgem querido, faz com que o eterno apareça, vou repetir, não é a igreja cheia que o eterno está, já teve cultos nossos de estar faltando cadeira, gente em pé e tal, um monte de gente assim, já teve momentos de estar dois, três e tal, parece que o céu desceu, porque muitas vezes nós impedimos do rei colher o que nosso campo está produzindo, este mês é um mês de introspecção, o mês de você rever, o que eu estou produzindo? Ele está recebendo, a luz aqui, a luz está apagada ou ela está cheia? O meu jardim está com luz cheia, com luz é visível? O meu jardim está produzindo alguma coisa? Você entende o porquê que os esotéricos falam sobre o signo de virgem deste mês? Apóstolo, o que é isso o signo? Os signos são astros que foram colocados pelo eterno para manifestação de algo, porém os principados e potestades usam essa força astral para comandar o povo? Mas Israel, porquê que não vale encantamento com Israel? Lembra das minhas aulas antigas? Porquê que não vale encantamento sobre Israel? Porque Israel está acima dos astros, os astros não podem dominar, então vamos lá, vou falar aqui meia, vou falar meio aqui, sai um pouquinho do evangeliquez, se você é do signo de virgem, você não é mais virginiano, você é betular, pegou? Apóstolo, você crê em signo? Meu irmão, os signos, os signos não, as luminárias foram colocadas por Deus, nós é quem devemos dominá-las, elas estão lá, ninguém inventou isso, é que o crente acha que uma vez aceitado Jesus, Cristinho, na cruz, nada vai dominá-lo, eu já vi crente falando assim, nossa, mas os signos interferem mesmo, não é? Claro que interfere, desde que você esteja debaixo de uma maldição, e desde que você esteja debaixo de uma alma animalesca, agora quando você eleva a alma e sai do nível de sangue e entra no nível de espírito e de alma elevada, você agora domina os astros, é isso que Paulo ensina, Paulo, Paulo ensina isso, para vencer a força astral, a força zodíaca, por isso que cada semana, cada dia do mês, cada dia da semana está ligado a um astro, a um planeta criado, e a força astral nisso, mas eu vou parar por aqui, que está ficando pesado, para não enrolar a mente de alguns, deixa Paulo fechado a isso, agora, esta virgem querido que nós estamos lendo, olha só, pertenço, meu amado desceu ao jardim, desceu aonde irmão? Desceu ao jardim, o que tem no meio do jardim? Árvore da vida, acesso a nossa alma, lembra da aula da vida, lembra da aula do jardim, lembrou? Então, continua lendo, aos canteiros de especiarias, para pastorear no seu jardim, deixa eu te perguntar querido, seu jardim está sendo pastoreado, cuidado, tratado? Se nós, tem um negocinho, tem uma frase, que jogam aí na internet, que falam, se o crente levasse a bíblia, como leva o celular, se o crente cuidasse da bíblia, como cuida do celular, nossa, como ia ser, como ia mudar, né? Eu vou usar essa expressão, essa analogia, uma anedota, né? Para dizer assim, se nós cuidássemos da nossa alma, como nós cuidamos da chapinha do cabelo, do topete com gel, da unha pintada, se nós cuidássemos do nosso corpo espiritual, da alma, como nós cuidamos do nosso corpo físico, como seria? Como seria? Continua lendo, eu quero chegar nisso, para pastorear seu rebanho nos jardins, nós estamos querido, num eterno... Aleluia! Para você que está em casa, um beijo no teu coração, nós voltamos a qualquer momento, vai subir um BT de como ofertar, dizimar, envia teu dízimo, tua oferta, e muito obrigado para você que está aqui, e tem feito isso, e tem estado ligado conosco aqui, em vídeos exclusivos. Um beijo para vocês aí, xalô. O pessoal que está aqui no templo... Jovem Panтер Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.